Oi gente, eu sou Marina Sistito, coordenadora de redação do Estúdio. Hoje a gente vai analisar a proposta que trata dos impactos do agronegócio no Brasil. É muito importante que a gente veja em que medida que essa questão dos impactos do agronegócio se refletem no Brasil especificamente, tá bom? A gente não pode falar disso de maneira mais geral, mais global, a gente precisa afunilar para o contexto brasileiro. Muito importante a gente pensar nisso. Vamos começar então com a análise do trecho padrão do Enem, que diz para a gente o que vai ser corrigido na nossa redação. Em seguida a gente passa para a coletânea, que tem ali dois estímulos para vocês usarem, para construir a argumentação de vocês. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, então vamos à coletânea, seguintes e com base também nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, então vamos à coletânea e elementos externos. É muito importante trazer elementos externos para a argumentação, principalmente nesse tema, que é um tema cuja coletânea trabalhou de um jeito um pouco diferente com essa questão. A gente tem ali uma imagem e uma música, então a gente vai ver que é muito importante a gente trazer outros elementos também, não dá para a gente só discutir o que está aqui. Redige a texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Os Impactos do Agronegócio no Brasil. Então a gente precisa dizer aquilo que a gente observa dos impactos, quais são os desdobramentos, quais são as reverberações do agronegócio no Brasil, seja positivo ou seja negativo. A gente não pode esquecer também que a gente tem aí um agronegócio faz um tempinho e ele tem alguma função no contexto brasileiro. Só criticar o agronegócio, será que contempla todos os impactos do agronegócio? Ou será que o agronegócio também teve impactos positivos? Se eu falar só sobre os impactos positivos, será que eu vou estar fazendo uma análise crítica dessa questão? Será que eu posso só criticar o agronegócio ou só defender o agronegócio? Nessa proposta não é isso que a gente pede. A gente pede para vocês abordarem os impactos, todos os desdobramentos do agronegócio no contexto brasileiro, certo? Tanto as questões positivas quanto as negativas. A gente precisa olhar com criticidade para essa questão e entender onde está o agronegócio na formação do Brasil, seja em questões econômicas ou ambientais, tá bom? Só criticar não atende a proposta, só falar bem também não atende a proposta. A gente precisa ver todos os efeitos, todos os impactos do agronegócio no Brasil e como que ele se dá no contexto brasileiro, certo? Apresentando propostas de intervenção, então tomando esses impactos como algo que precisa ser resolvido, isso quer dizer necessariamente que a gente precisa tomar o agronegócio como algo essencialmente problemático? Não. Isso quer dizer que a gente vai precisar resolver os problemas decorrentes do agronegócio, mas a gente precisa também entender o agronegócio e a sua função no Brasil no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, ok? Eu não quero ficar fazendo grandes análises aqui para não condicionar o texto de vocês, mas pensem. Se a gente está falando de impacto, a gente está falando de tudo aquilo em que o agronegócio está presente no Brasil. E se a gente fala de propostas de intervenção, é porque a gente está tomando alguns efeitos negativos ou muitos efeitos negativos do agronegócio, certo? Só criticar ou só elogiar não resolve a questão. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, isso é muito importante e é a característica principal do Enem. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Então você vai precisar dizer qual que é a questão que você vai abordar, que é a questão dos impactos do agronegócio no Brasil. Você vai precisar me dizer quais que foram os resultados de haver agronegócio no Brasil, quais que foram os resultados positivos, quais foram os resultados negativos e aí você vai precisar resolver os resultados negativos, tá bom? Apresentando uma proposta de intervenção. Mas antes de qualquer coisa, você precisa formular um ponto de vista sobre essa questão. É preciso você fazer uma análise dessa questão. E aí é isso que a gente está dizendo aqui nesse finalzinho. Você precisa selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos, análises e fatos, dados, para defesa do seu ponto de vista, para defesa da sua tese sobre essa questão, tá bom? Acho que eu já falei mais do que eu deveria sobre como que a gente vai abordar esse tema. Agora a gente vai passar a analisar os textos motivadores. Mas o mais importante disso tudo é não se limitem só a criticar, não se limitem só a elogiar. Entendam os impactos, entendam os efeitos da existência dessa questão no Brasil, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nos textos motivadores. A gente tem aqui dois textos, dois estímulos. A gente tem um texto que é uma imagem e a gente tem um texto que é a letra de uma música do Chico César, que trata dos efeitos negativos do agronegócio. Então essa coletânea, ela já apresenta ideias negativas sobre o agronegócio. E se a gente está dizendo, se a gente está tomando esse tema como uma possibilidade para o Enem, a gente está mostrando que existe um problema ali a ser resolvido, porque o Enem já parte de um problema e aí ele avalia a capacidade do candidato de apresentar soluções para esse problema. Então se a gente se propõe a fazer uma proposta de intervenção, é porque a gente está tomando isso como um problema. Mas, mesmo assim, a gente não pode desconsiderar toda a função que o agronegócio teve no Brasil e a gente precisa analisar isso também no desenvolvimento brasileiro e essas coisas todas, tá? Vou parar de falar tudo, senão vou entregar o texto todo, mas vamos dar uma olhadinha então no que a gente tem na coletânea. No texto 1 a gente tem uma imagem de alguns caminhõezinhos indo de um lado. Vocês podem ver a imagem aí, gente, tá aí pra vocês. Acompanhem enquanto eu vou analisando, vão olhando pra imagem também. A gente tem uns caminhõezinhos subindo vazios e a gente tem alguns caminhõezinhos descendo com madeira. E aí um menininho, um motorista desses caminhões, ele diz, olha a Amazônia aí, gente, olhem pra Amazônia, isso é a Amazônia. Essas madeiras que estão sendo trazidas por esses caminhões, isso é a Amazônia hoje. Isso aponta pra um extrativismo que talvez seja um pouco agressivo, né? Um pouco destrutivo. Isso aponta já pra uma ideia de que o agronegócio está destruindo o meio ambiente, já que esse texto faz parte aí da coletânea que trata dos efeitos do agronegócio, né? Dos impactos do agronegócio no Brasil. Então vamos tentar entender a partir desse texto, desse primeiro estímulo, desse texto 1, que essa imagem está trazendo a ideia de que um dos impactos do agronegócio é a destruição do meio ambiente. Certo? A destruição, a exploração, a... Enfim, uma extração predatória da Amazônia, tá bom? Vamos passar então pra análise do texto 2, que é uma música do Chico César. Nessa música, a gente vai tentar analisar cada um dos trechos dessa música. Não é uma... Não é muito complicado entender o que ele está dizendo. É um texto mais ou menos corrido. Mas que tem várias referências que a gente pode explorar nessa análise, tá? A música é bastante longa, então eu sugiro que vocês peguem aí uma pipoquinha, ou sei lá, um suquinho, e aí vamos lendo junto essa música que é muito boa. Tem uma letra muito interessante, mas ela é um pouquinho longa, tá? Então, preparem-se. Então, ele está se dirigindo, aqui pelo início da letra, a gente entende já que ele está se dirigindo às pessoas que detêm o poder sobre o agronegócio. São os donos do agrobis, são os reis do agronegócio. Ó, produtores de alimento com veneno. Então, ele já está se dirigindo a essas pessoas como alguém que produz alimentos envenenados. A gente já entende que o Chico César vai criticar a abordagem dessas pessoas. Vocês que aumentam todo ano sua posse, vocês que enriquecem a todo ano, e que poluem cada palmo de terreno. Então, vocês enriquecem e destroem o meio ambiente. É isso que o Chico César está dizendo que essas pessoas fazem. É isso que ele está dizendo para essas pessoas a quem essa carta é dirigida. A quem essa letra de música é dirigida. E que possuem cada qual um latifúndio, e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo, e vi o quanto cada um no fundo mente. Então, ele está se dirigindo a essas pessoas, chamando-as de mentirosas, e aí a gente já consegue antecipar o que vem depois. Está falando com essas pessoas, dizendo que elas destroem o ambiente, que elas produzem alimentos envenenados, que elas fazem coisas ruins. Vamos entender por que ele está dizendo isso. Vocês desterram povarels ao léu que erram. O que é um povarel ao léu que erra? Um povarel é vocês tiram a terra de muitas pessoas, e essas pessoas ficam vagando ao léu, ficam vagando, ficam errando, ficam vagando... Como é que a gente explica isso, gente? Que erram é que vagam sem um destino certo. E não empregam tanta gente como pregam. Então, vocês tiram a terra de algumas pessoas que vão ficar andando sem rumo, que vão ficar sem algo que asfixe a algum lugar, sem algo que as dê estrutura, que dê estrutura a elas, mas vocês também não empregam tanta gente quanto pregam. Vocês dizem que o agronegócio emprega muita gente, mas não emprega tanta gente assim. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. Então, vocês, produtores do agronegócio aí, reis do agronegócio, vocês não produzem tanto alimento assim. Vocês tiram a terra das pessoas, vocês não empregam tanta gente quanto vocês dizem que empregam. E vocês não produzem tanto alimento assim. Vocês não alimentam tanto a gente como pregam, como alegam. É o pequeno produtor que nos provê. Quem que é o pequeno produtor? Não é o rei do agronegócio. É o pequeno produtor. É o produtor do pedaço de terra pequeno. É o pequeno produtor que nos provê e os seus deputados não protegem como dizem. Então, vocês, reis do agronegócio, que têm representantes políticos importantes, vocês só se preocupam com os latifúndios. Vocês não se preocupam com o pequeno produtor. Certo? Outra mentira de vocês, Pinóquios véios. Isso que vocês protegem, os pequenos produtores, isso é uma mentira. E aí, ele chama os reis do agronegócio de Pinóquios véios. Pinóquio, a gente sabe que está relacionado àquele personagem que, quanto mais vai mentindo, mais o nariz vai crescendo. Então, ele está chamando o tempo todo os reis do agronegócio de mentirosos. Dizendo que eles dizem que dão emprego quando eles não dão. Dizendo que eles alimentam as pessoas quando eles não alimentam. E dizendo que isso tudo é uma mentira. Que as coisas que os reis do agronegócio dizem são todas mentiras. Vocês já viram como tal o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem um agrobis feroz desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. Então, vocês, reis do agronegócio, vocês dizem que o Brasil só vai se desenvolver com o agronegócio. Feroz, desenvolvimentista, que passa por cima de todo mundo, que tira a terra do pequeno produtor, que, enfim, que faz essas coisas horríveis todas. Que deixa as pessoas sem emprego, que deixa as pessoas sem terra. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. Até hoje, a gente nunca se desenvolveu de uma forma tão destrutiva para as pessoas e para o meio ambiente. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz é da ciência. Então, vocês... Quem está dizendo que o desenvolvimento nunca foi tão destrutivista não é o Chico César ali reclamando de tudo. é o cientista, é a ciência. São as pessoas que pesquisam o meio ambiente, que pesquisam o desenvolvimento, que se debruçam sobre essa questão de uma forma imparcial. E que tentam analisar essa questão. Essas pessoas estão dizendo que esse desenvolvimento está destrutivista, que isso está destruindo o meio ambiente e as pessoas. E vocês não ouvem isso, ó reis do agronegócio. É isso que o Chico César está dizendo. Tampouco a voz da consciência os comove. Nem a consciência de vocês, que estão só preocupados com dinheiro, a consciência de vocês também não comove vocês. Vocês só ouvem algo por conveniência. Então, vocês não ouvem nem a ciência, nem a consciência de vocês. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais a que comer com agrotóxico. Então, não vamos nos importar com a população mais pobre. A gente tem que enfiar agrotóxico nos alimentos mesmo, para poder vender bastante. E é isso aí. Não tem que comer orgânico coisa nenhuma. Pobre tem mais a que comer com agrotóxico. Povo tem mais a que comer se tem transgênico. Não importa se o agrotóxico ou se o transgênico vai fazer mal para as pessoas. O importante é que elas comam essa comida horrorosa. É o que acha, é o que disse um certo dia, Miss Motossé Rainha do Desmatamento, já que o que acha que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. E aí ele coloca, entre aspas, alimento. Porque a gente não pode considerar alimento algo cheio de agrotóxico, algo que a gente não sabe qual que é a origem, algo que pode estar muito envenenado. E o que ele está dizendo é, ah, vocês acham que pobre tem que comer essas coisas? Ah, vocês acham que o povo tem que ficar comendo essas porcarias que vocês produzem? Então, é vocês que deviam comer isso tudo, esse alimento envenenado. Diariamente, comer o veneno que vocês colocam na comida que vocês querem que outras pessoas consumam. Vocês se elegem e legislam. Então, ele está fazendo uma referência à bancada ruralista, né? A bancada que defende o agronegócio. Feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada. Então, vocês têm, na política, pessoas que legislam para garantir os direitos dos reis do agronegócio. das pessoas do agrobusiness. O frigo, a multe de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Então, ele está fazendo uma crítica ao poder político que essa bancada tem. Até comunista caem no lobby antiecológico do ruralista cujo clã é um grande clube. Então, né? Uma crítica muito direta à bancada ruralista, né? Às pessoas que estão na política para garantir direitos do agronegócio. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas está tudo no YouTube. Então, vocês acham que estão fazendo tudo escondido, mas, enfim, a gente sabe o que vocês estão fazendo. É isso que o Chico César está dizendo para os reis do agronegócio. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Então, quem tenta lutar por justiça, quem tenta romper com esse sistema é enxotado por vocês. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Então, vocês, reis do agronegócio, vocês pilham, vocês assediam e vocês cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês passam por cima de tudo para ter mais terras para os latifúndios de vocês. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Aqui a gente tem um palavrão que eu não poderia ter falado, mas já falei, já foi. Ai, meu Deus, não tem problema. Segue a vida. Finge que você não ouviu isso. Vocês que fazem essas coisas, quem represente pela frente uma barreira, acho que pode pôr uma censura, né? Fazer um pi, enfim. Vocês que podam e que pi e que ferram, quem represente pela frente uma barreira, então vocês passam por cima de quem represente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou o sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Então, aqui a gente está fazendo uma referência muito clara a alguns casos em que o agronegócio acabou com vidas das pessoas. E aí eu sugiro que vocês façam uma pesquisa aí, é só abrir mais uma binha aí do lado do vídeo que vocês estão vendo. Abre uma binha e pesquisa aí sobre o que esse Chico César está falando, quem foi essa freira por quem o agronegócio, por cima de quem o agronegócio passou. Então, essa é uma referência que vocês podem usar como exemplo concreto. Já ficando a dica aí, não era para eu ter dado essa dica, já dei, não tem problema. É um exemplo concreto que mostra como que o agronegócio lida com as pessoas que se opõem aos seus ideais. Vocês que criam, matam cruelmente bois, cujas carcaças formam um enorme lixo, vocês que exterminam peixes, caracóis, sapos e pássaros e abelhas do seu nicho, e que rebaixam planta, bicho e outros entes e acham pobre, preto e índio tudo chucro. Então, vocês não respeitam os animais, vocês não respeitam as plantas, vocês não respeitam as pessoas. Vocês acham que preto, pobre e índio é tudo chucro. Por que dispensam tal desprezo ao vivente? Por que vocês desprezam tanto as plantas, os bichos e as pessoas? Por que só prezam e só pensam no seu lucro? Por que vocês só se preocupam com o dinheiro, não se preocupam com as pessoas, com as plantas e com os bichos? Eu vejo a liberdade dada aos que se põem, além da lei, na lista do trabalho escravo e a anistia conseguida aos que destroem. Então, é muito fácil, o que o Chico César está dizendo é que é muito fácil as pessoas não se importarem com os crimes cometidos pelas pessoas do agronegócio. O verde é a vida sem morrer com um centavo. Com dor, eu vejo cenas de horror tão forte tal como eu vejo com amor à fonte linda e além do monte, o pôr do sol, porque, por sorte, vocês não destruíram o horizonte ainda. Então, eu vejo o horizonte que vocês ainda não destruíram. Vocês já destruíram as plantas, os bichos, as pessoas, mas vocês, por sorte, não destruíram o horizonte ainda. E aí tem um ainda no final dessa frase. Quer dizer que o Chico César está dizendo que não é muito difícil também, que vocês, além de tudo, ainda destruam o horizonte, porque vocês passam por cima de qualquer coisa. Vocês, bancada ruralista, vocês, reis do agronegócio. Tudo bem? Lembrando sempre que ele está se dirigindo aos poderosos do agronegócio, certo? Aos latifundiários do agronegócio. Certo? Vamos ter isso em mente o tempo todo. Essa letra de música é dirigida aos reis do agronegócio. Ele escreve, ele canta isso como se ele estivesse falando com essas pessoas. Seu avião derrama a chuva de veneno. Seu avião, você, rei do agronegócio, derrama a chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta e a intoxicação em adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio o inseticida, mas na mansão o fato não sensibiliza. Na mansão de quem? Na mansão de vocês, isso tudo que está acontecendo, náusea violenta, intoxicação, mãe contamina o filho enquanto está amamentando, provoca aborto, provoca suicídio. Isso, na mansão de vocês, isso não sensibiliza. Isso não chega até vocês. Vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como o agrobis desumaniza. Então, vocês estão aí na mansão de vocês, achando tudo ótimo, e aí, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão se intoxicando, estão sendo envenenadas pelo agrotóxico de vocês, isso nem chega até vocês. Isso não mexe com vocês, não sensibiliza vocês do agronegócio. Desmata Minas, a Amazônia, Mato Grosso, infecta solo, rio, ar, lençol freático, consome mais do que qualquer outro negócio. Um quatrilhão de litros d'água, o que é dramático. O agronegócio gasta muita água, minha gente. E aí, a gente achando que o grande problema é tomar um banho aí. Mais demoradinho. Claro, não é bom tomar banho demoradinho, tá, gente? Não estou defendendo banhos demorados. Estou dizendo que o agronegócio consome uma imensa quantidade de água. Certo? Por tanto mal, do qual vocês não se redimem, por tal excesso que só leva à escassez, por essa seca, essa crise, esse crime, não há maiores responsáveis que vocês. Então, todas essas coisas horrorosas que estão acontecendo, essa seca, essa crise, esse crime, esse excesso que só leva à escassez, isso é culpa de vocês, do agronegócio. Eu vejo o campo de vocês ficarem fértil num tempo um tanto longe ainda, mas não muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéreo. Então, vocês que ficam produzindo essas monoculturas que esgotam o solo, isso vai levar à esterilidade da terra de vocês. Num tempo cada vez mais perto. Não vai demorar muito para o solo de vocês ficarem fértil. E lhes pergunto, o que será que os seus filhos acharão de vocês diante de um legado tão nefasto? O que os descendentes de vocês vão pensar do que vocês estão fazendo com o planeta? O que os filhos de vocês vão pensar de vocês destruírem o solo, destruírem as pessoas, destruírem os animais, como vocês estão fazendo? Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde só de soja, de cana ou de pasto. Então, vocês estão transformando grandes quantidades de terra num deserto verde. Num deserto que tem só soja, cana e pasto. Vocês estão transformando a terra em produtoras de, unicamente, monoculturas. O que esgota o solo, o que leva ao empobrecimento da terra e que leva a muitos problemas que vão ficar para as próximas gerações? O que os filhos de vocês vão pensar disso? É com essa ideia que o Chico César está trabalhando. Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão, mortos pelo grão negócio de vocês, pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome e de sede, e fogo e bala e AVCs. Então, tudo isso é causado pelo agronegócio de vocês. Vítimas de câncer, agrotóxicos, inseticidas, essas coisas todas, fome e sede, são algumas das consequências do agronegócio, fogo e bala, dessa violência com que vocês lidam com quem se opõe ao agronegócio de vocês, e AVCs, também causado pelos agrotóxicos e tudo mais, enfim. Saibam que vocês ganham com um negócio desse muitos milhões, enquanto perdem sua alma. Vocês estão ganhando dinheiro, mas vocês não têm consciência do que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo muito mal para as pessoas, para os bichos e para o planeta. É isso que o Chico César está dizendo para os reis do agronegócio. Que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. O que o Chico César diz é que ele gostaria que esse agronegócio fosse extinto. Ele diz isso numa música que chama Reis do Agronegócio. Eu sugiro que vocês procurem aí essa música que é muito legalzinha, apesar de ser bem comprida. Enfim, é uma canção muito bonita. E o que a gente tira disso? Qual que é a ideia central que a gente consegue tirar desse texto 2 e tentar relacionar com o texto 1? Então, o texto 1 a gente já viu que é uma imagem que mostra que a Amazônia está sendo destruída. A gente viu ali que a Amazônia está virando madeira. E é aqui, nesse segundo texto, a gente vê que o agronegócio está destruindo o meio ambiente, destruindo as pessoas, destruindo os animais, destruindo tudo. E por quê? Em nome do lucro, em nome de interesses políticos, em nome de interesses econômicos que são garantidos aos latifundiários. Certo? Mas aí, gente, a gente tem um problema. Porque aí a gente vai ter que resolver esse negócio. E outra coisa, antes da gente começar a criticar terrivelmente o agronegócio, vamos entender qual foi a função do agronegócio, como que ele se estabelece no Brasil, qual que é o alcance dele. Vocês têm aí em cima também uma abinha que vocês podem clicar e dar um Google para entender melhor essa questão. Não queria ficar me estendendo muito nessa análise, prefiro que vocês façam a pesquisa de vocês por conta própria, de forma mais autônoma. Deem uma pesquisadinha. Quando surgiu o agronegócio? Quando que ele se acentuou? Quais que foram os desdobramentos no desenvolvimento do Brasil? Como que isso se deu? E, em contraposição a isso, quais que foram os efeitos negativos? O que a gente precisa resolver? Primeira coisa no Enem, o que a gente precisa resolver? Qual que é o problema que a gente vai ter que resolver? Se eu não tiver que resolver o problema, eu não preciso fazer propósito de intervenção. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, identificar um problema. A degradação do meio ambiente é um problema? Ter poder político para garantir interesses econômicos de um grupo é um problema? Vamos tentar construir isso tudo na nossa argumentação, tentar apontar qual que é a questão problemática que a gente vai tentar solucionar e, na proposta de intervenção, vamos tentar resolver. Quais são os agentes que podem colaborar para o enfrentamento desse problema? Quais são as ações que podem ser adotadas? De que forma a gente vai colocar essas ações em prática? Quais são os meios detalhados de realizar essas ações? Vamos pensar tudo isso e tentar identificar um problema, provar que o problema existe. Vocês têm alguns dados aqui nesses textos que fazem referência a algumas coisas, vocês podem pesquisar algumas coisas que eu fui mencionando. Vocês podem tentar buscar outros dados estatísticos. É claro que essa proposta ela não está... ela não apresenta tantos dados estatísticos quanto o Enem costuma apresentar, mas é muito importante que vocês façam esse exercício de interpretação dessa proposta e que vocês façam esse exercício de pesquisa nessa proposta específica porque esse tema ele é muito importante e eu acho muito possível que ele caia no Enem também. Então, tentem fazer uma pesquisa sobre os dados concretos que mostram a relevância do agronegócio no Brasil e os impactos positivos e negativos que ele traz para o Brasil. É muito importante a gente situar essa questão não só criticar mas isso eu tenho certeza de que vocês já entenderam porque eu já repeti umas 97 vezes e aí eu tenho certeza de que vocês vão conseguir trabalhar muito bem com esse tema. Tá bom? Sugiro que vocês tentem então construir uma argumentação sobre essa questão e nunca deixem de mencionar mais de um agente mais de uma ação e explicitar todos os meios de resolução desse problema tentem envolver o Estado tentem dizer qual que é o órgão governamental que vai atuar nessa solução se tem algum ministério que vai ficar responsável por isso tentem dizer quais são as ações que vão ser adotadas por esses órgãos como que isso vai ser colocado em prática como que a população pode colaborar para o enfrentamento desse problema se a população pode priorizar um tipo de alimento em relação ao outro se a população pode se unir para construir cooperativas se a população pode se unir para fazer pressão política como que a população pode atuar no combate a esse problema como que o Estado pode atuar no combate a esse problema como que a escola pode atuar como que outros agentes da sociedade podem atuar tá bom? a gente já deu alguns direcionamentos aqui tentem trabalhar com isso e trazer mais elementos para o texto tudo bem? espero que tenha ajudado que tenha esclarecido e a gente se vê então na próxima análise de proposta студии tuc 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 Obrigado.